Hoje é o dia nacional da paz no trânsito. Você tem paciência ao rodar pelas ruas lotadas de tantos carros? Pois é, muita gente tem pavio curto. E a intolerância de vários motoristas tem gerado sérios conflitos. Em alguns casos, inclusive provocando até mortes. Por isso, sempre é prudente agir com equilíbrio e paciência quando estiver dirigindo. Em cinco anos, a frota de veículos que circula pelas ruas de Sorocaba cresceu 35%, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. São mais de 400 mil veículos com placas do município. Com mais carros, é mais trânsito e preocupação para quem está ao volante. O senhor já teve alguma situação assim que o motorista do lado ficou irritado por nada? Já, já aconteceu e eu levei na boa porque sou muito tranquilo nessa parte aí. Mas nem todo mundo consegue agir dessa forma. Esta funcionária pública diz que presenciou uma situação de intolerância no trânsito, que a deixou perplexa. Dois motoristas se estranharam e quase aconteceu o pior. Bruscamente, eles pararam os carros e o veículo que estava à frente, o motorista desceu, começaram a discutir. E não contente, ele voltou o veículo, pegou um objeto, que para nossa surpresa nós fomos perceber que era uma faca. E ele praticamente entrou dentro do outro veículo e ameaçou o outro motorista com a faca. E ele só se desvencilhou do ataque porque abriu a porta do automóvel e escapou mesmo na avenida. Só que ao fazer isso ele quase foi atropelado por um ônibus que vinha passando. Para se tornar um motorista consciente, todo cidadão que possui a Carteira Nacional de Habilitação deve estar por dentro de todas as leis de trânsito, no mínimo. Agora o mais importante é exercitar no dia a dia a paciência. E nesta sexta-feira, Dia Nacional da Paz no Trânsito, é hora de refletir sobre as nossas atitudes na direção de um veículo. Eu acho que precisa de equilíbrio, de consciência, consciência, equilíbrio, amor com o próximo, com as pessoas. Acho que é isso que está faltando. Eu tento exercitar essa paciência, dar a frente, preferência, essas coisas. O trânsito é um reflexo dessa vida das pessoas, desse agito e dessa falta de paciência. Então um pouco de cordialidade, paciência, ceder a vez para o outro, se colocar no lugar do outro é o que vai fazer isso melhor, não há outro caminho.